o caminho é aqui tá vendo esse bicho aqui meu mouse quiser vai ter que parar um pouco antes dele ele falou com o amigo dele então nós vamos parar o cavalo aqui pra ele ficar seguro ó, você vai prender essas skills forte só que troca de arma não aqui ó sempre quando você for trocar, você vê ó, vem cá pra você ver troca de arma a demora agora anda e troca de arma anda e troca não, sem apertar shift viu, que é o mais rápido então, não esqueci de pegar buff acho que a neve vai ter que voltar na cidade ó, é o cavalo pera aqui ó vai colocar santuário e igreja não tá longe não isso isso, isso tem um buff do cavalo aí, né? eu vou usar só um oi? eu já usei é só um monte não, eu só apertei que é ali aperta aí não o cavalo não aquele nove ali é o que? o pergaminho que tem nove o combate vai não, deixa eu ver é do cavalo é do cavalo cavalo, cavalo é o 20 esse subi só você é preciso ir lá, não? não avaleceu? tá cuidado aqui cuidado aqui, tá? conversa uma vez aí você vai pegar esses três aqui ó clica uma vez já pegou, entendeu? aí você tem que tomar cuidado pra não clicar, né? pega o segundo e pega o terceiro tudo 120 tudo 120 é na verdade, eu não sou um papu eu vejo como uma coisa errada mas eles são lindos você clicou duas vezes no primeiro? não, amor clicou ai meu deus eu acabei de explicar como é que faz aqui, aqui ó só aperta aqui ó você tem que pegar esse, esse é, você já pegou o primeiro duas vezes? não, não tem não peguei, eu não apertei confirmar não precisa de apertar confirmar não pronto você sobe no cavalo e vai pra lá, pra aquele lugar lá não tá dando pra marcar oh meu deus aqui eu acho que dá pra gente voar não ó foda aqui assim ó vai reto aí ó tá pulo aqui ó ó aqui vai aqui vai você tem comida de cron aí não tem? tô velho rovar o que lá tem comida de que? tem comida de que? tem comida que eu mandei se comprar de cron é, é essa aqui pode usar beleza a gente usou que a máquina pode usar deixa eu ver deixa eu ver você tem pergaminho aí? o que que você tem? tem outro lá na perna tem esse é o jumbi tensão de item deixa eu ver onde você tá? já tá perdido aqui peraí tá aqui né? não pode vir vai pegar o cavalo não não tá tá aqui tá aqui isso agora você tem que ativar ele aqui ó você lembra? da obtenção de item ele já começou chamando os bichos parabéns deixa um já chamou aqui ó pode fazer isso vou arrumar o milk eu acho que ele tava sobrando até pra mim não não tá com a habilidade pura vou ligar minha obtenção de item aqui pode ir? se você não falou que ia ser despertar? não só não não pode quando você coloca despertar você recebe menos menos dano na outra não troca assim, troca dano na mão você tem que pegar um combo de skill pra quê? pra você ousar passar a vida tá? de olho aí tem skill que enche vida olha as skill que enche vida é por isso que eu tô te falando não dá pra julgar de jeito tenta no YouTube ver ai olha a desaposição sem dó tá me dá pra cá olha o tanto que tem aqui eu vou fazer seu pai na sua área aprende a usar as que o forte nossa olha esse estilo que estrupa é bom que você vai ver o dano e eu ia aprender quando você tem que matar muito você liberar eu pensei que fica parada quando você usa vou te mostrar um trem parada demais vai morrer você ficar assim então eu falei para prender uma primeira para prende outra e aí cobrar e aí é o três esquio ainda para fazer uma rotação já E aí e você tá que chama bicha você não mata e fica chamando os bichos E aí E aí e aí e aí e aí e aí é só você usar e ver sua vida usa uma aí é o seguinte a parada demais ela tá morrendo de jeito então você aperta cá para e vai lá ver E aí e eu não cai aí você já vai para um bicho já chama outro olha para trás não é pois é julgou 50 anos de jeito e a para frente vai dar uma olhada E aí E aí E aí eu mando muito bicho vai no grupo mata ele não sai lá se mata ele não E aí E aí E aí E aí E aí e a morte que eu vou personagens E aí E aí olhei as case vividas eu vou decora três depois decora quatro aí vai fazer na primeira depois vai fazer segunda e aí e eu não sei mais fraca aqui ó E aí 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 se você tiver pronta ele vai para lugar mais forte E aí E aí E aí e o relar que muita posição você tem um ver ainda E aí 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 só isso aqui só limpa os bicho isso aqui que era uma resistência um pouco minha armadura está quebrada vai, mata esse aí não está dando dano nenhum agora deu ela acha que você tem o ver ainda, pode bater tem que descobrir qual espelho tinha de vida não bate, tá bugado não, sei que não bate não tem que ir pro down né não 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 o que tem que fazer usar outro lugar de nada é uma vai ficar parada não sei o nosso aviso mata aqui a grupa ali que eu vou ver a vida não, 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 ele é difícil de aguentar ele fica parada é, um atai do outro, vai hein, que eles não te derrubam não para não você que fica querendo um shark movimenta, dá isso aí, não tem que fazer nada eu vou entrar não tá dando dano nenhum não, porque os bichos também é mais forte, né não vai dar dano, quando você coloca despertar, você perde dano fosse assim, todo mundo ia sem despertar você perde o dano inteiro disso aí não dá dano você trocou de negócio, não vai dar dano não volta pro outro lado volta pro outro lado tá meter eu vou ficar mudando né aí eu vou sugelar até o que é que era eu de a 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 Tchau, tchau. 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 e aí oi tá para aí voltando já e aí eu não perco vida aí porque minha fada tá sempre me curando é só que cê não eu falei isso velho eu não vai todas vai nos pequenos esse grupo aí também ela já liberou vida aí regaço e aí você já consegue ver o que que dá dano que que não dá eu tá com outra arma esse aí você não conseguiu ver a vida dele ainda você tem que matar mais dele que você conseguir ver entendeu lembra onde você deixou o cavalo acho que lembro sim depois você vê se você pegou um item azul que eles costumam dropar esse item e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora se eu ver demora uns tem para voltar você já perto o f1 uma primeira coisa o f1 sem poção você pode usar sem dó de jogo e aí 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 e cá vamos sair daqui E aí E aí a morte é isso aqui E aí vamos ver no... sei lá, vamos dar uma voltinha ai, estão na minha montareia deixa ela junto com o seu você viu se tem alguma skill que você não está usando? ai não mostra todas as com shift costuma ser forte vamos grupar um aqui dos grandes quando você aprender combate me fala que tem um lugar ali que é bacana tem cara mais forte aqui ó é bacana é bacana é bacana é bacana que diz grama é ela, você está usando aquela? não é você está usando? é então tem o shift direito não shift f dá dano também baixa a esquerda deixa eu ver isso que dá dano é só isso que tu dá dano pra te falar a verdade o que você está usando né o shift direito não tem dois shift direito o shift f né shift esquerda essa é o shift esquerda é para derrubar essas vezes que o que é o shift é tá usado eu já uso a gente dá muito o que é é o Jeep o jogo é e mesmo você fica forte o o o o o o o o o que você esteja perdendo muito e ficar e eu vou deixar você sozinho aí para você ir acostumando vai no spot sozinho desses bichos e ficar E aí 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 a nossa aqui o tanto tá bom E aí 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 ai deixa eu te mostrar uma coisa do jogo vem cá aqui para não tomar até esse aqui e olha aqui vem cá vem cá vem vem mata esses aqui e olha aqui e olha olha aqui na minha cabeça e tá vendo esses aqui e quando dá o escudinho chama guarda frontal tudo que pega de frente não vai te afetar quando desse vermelho aqui ó nada me pega e quando você usa esse aqui também não ó super armadura que é amarelo usa uma grande skill aí para você ver o meu eu vai ganhando esses bônus só que aparece lá da cabeça quando você tiver isso o bicho não te derruba quando você tiver parada lá tá fazendo sem nada agora você usa esse guia ele me divulga não entendeu e vem para cá olha a pantera aí vou aqui eu sei a pantera se eu vou te mostrar e depois sabe o seu inventário ver se você pegou algum item acho que aqui dá aí tá vendo é sim você vai pegar três esquios vai ver eu vou chegar nos bicho e destruir e depois você tem que aprender três amor aprende quatro e aí e aí eu sei eu tô estranho porque tá um objetivo da missão para você esses bicho e aí é que tem question em cima deles aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? eu esqueci de olhar o trem da live o ex-lado é preso a semana não está subindo ela pode mano mesmo a semana acabou não a fada não tá usando a minha mana 8% 26 e aí 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 eu não tropei nenhum item até agora a matar mais e aí eu acho que consegue um lugar mais forte você me fala mais forte assim que esses bichos aqui só com mais dedos ok bom vem para cá é isso aí deu dano porque eu tô com objetivo de missão vem cá é um líder aqui ó asterisco é a pantera o bicho é forte o que é bom é o o o o o e aí eu vou ter que ver que eu aprendi aqui que aprendi habilidade eu aprendi uma tá e o desabilidade que tava bebê né só vai e eu deixo isso acontecer E aí o e aí posso não pode usar sem dar sem medo não parar e agora é mais fácil usar mata o grupo usa matam no uso de proteção cartarino em bar de prata e são catarina ok a direita e aí e aí o e aí o dano e aí o e aí o e aí o e aí e aí O que é isso aqui? O que é isso? Tem umas passivas aqui também. Dá um adicionado em monstros. É muito bom. Tchau. 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 Caramba. Não usou não. Eu usei pra você. Cuidado de vida. Ah! Ah não! Ele tá chamando outro. Você não sabe. Tchau. 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 Vou ficar parado. Você vai morrer. Vou apertar um. Sabe aí. Depois do esquerdo. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí e vamos lá nós já vai tá nada viu o meu dia e faz final já é flight abaixo aí 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 E aí E aí E aí E aí e conseguiu dropar alguém aqui E aí E aí E aí eu ativo isso aqui em cima só um foguinho em cima e botar direito né E aí e aí E aí e aí é não E aí Ah. Tá muito longe, irmão. Também tô no respawn infinito. Também tô indo. Também tô indo. Também tô indo. É, você cai porque fica parado, você cai. Mas tu não tem que usar em cima da cabeça quando você usa skills. Pode cair. Aí tá vendo, você usou o skill em um, chega lá no meio, assim, ó. Você usa aquela de avançar nos bichos. Vai lá no meio, você usa esses skills, não você gasta ela só em um. Aí vem pra cá, vem pra cá. Opa, aqui, ó. Isso. Aí você vai ganhar skill nova. Aperta cá. Ó, primeiro, vai lá no comum e pega essas passivas aqui, que vai te ajudar muito. Eu só uma passiva. Isso pra pegar depois, tá? Isso eu não tinha. Aqui. Se quiser voltar pro outro personagem, tem como. E você vai prender essas aqui no outro, ó. Que é de novo. Deixa eu colocar aqui. Outro personagem. Deixa eu colocar isso aqui no meio. Essas aqui, ó. E algumas skills muda. Buff. Essa aqui, ó. E essa aqui. E depois você decide qual que você quer. O que você aprendeu foi o que? Essa aí é o que. Tem que cair os o que nesses aqui pra você testar. Vai no outro grupo índio. Quem sei se é o que que eu tô batendo. E vê o que lá se dá dano. E aí é o que? o oeste Mísseis tem um E aí e vai aprender mais tá até levantar para a gente que o cara era 61 E aí E aí E aí E aí E aí E aí você vai aprender a combar direito amor isso é para passar aqueles itens ali para o level 2 pegar item E aí E aí E aí E aí E aí E aí E depois aperta aí para eu ver se eu pego E aí E aí tá vendo você não pode sair muito da área você tiver morrendo perto aí 178, 181, 185, 195 E aí E aí E aí E aí E aí Chegou no GT, mano? Vem cá, nós não chamamos o espírito. Vem cá, eu vim, deixa eu mostrar. Tem conclusão de despertar, eu peguei. E agora você lia aqui. Vem cá. 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 O que é isso? não tô pegando nada não 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 E aí E aí e aí a minha querida não eu sei se junta ele serviu e puxa eles aí você puxa eu daqui é uma vigiária e aí ó puxou rio e eu tenho uma skill forte que troca de negócio a shift shift x acho só que depois tem que andar e trocar de arma onde troco e aí 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 e quiser para um lugar mais difícil aceitar ok nós dois tem que ficar junto não não vamos chegaram aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui do lado da moda para andar se quer tentar lá só para a gente ver e não eu vou ver que o nível de lá e aqui é eu tô ela ia ser para a beta também porque em grupo o bicho está em missão tem que descobrir que missão é essa aí que você tá fazendo o que você tá matando tá dando nada o objetivo da missão e aí o que é o objetivo da missão e aí 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 Quer tentar upar o armador? Tem um item aqui porque não está pegando Tem um ferreiro aqui perto Quer ela tentar upar o armador e depois ir para o outro? Ah, mas acho que você não tem conselho de volta Eu não tenho conselho de volta Eu não tenho conselho de volta Ctrl F Eu não tenho conselho de volta Ctrl F O que mais? Vou ser o de Vox, cara Não é legal Tem de 30 e 40 Quanto você senta? Vê se você tem no I, no P Tem de 180 Vê nessas caixinhas tem Nenhuma das caixinhas tem de outro número? Nenhuma de 40 Aqui também é tudo de alto Por que? Se você fizer 60 e depois eu não sei o que vai fazer colocar Vamos só terminar de matar isso aqui Pode ir para o ferreiro aí Desativar o Desativar o buff ali de baixo O que mais? Tem Exato é pvp acho que vai ser a mesma coisa velho qualquer uma das duas eu tenho que resetar aqui né para prender E aí E aí E aí E aí E aí e eu vi lá os para duelando e eu vi diferença não é a outra a sorte até ganhou do cara lá e agora a Jorge aqui tá sem em conselho de Valks que que você aconselha a gente fazer e olha esqueceu de ativar isso aqui é não a nossa e o Mitsuki não tem como eu teleportar ou despertar sem dar o ataque não é que aqui ó a sucessão faço aqui ó ó aqui ainda despertar ela e tem como fazer sem isso despertar E aí a e aí e ainda dá amor jogos nada aí para ver se pega um conselho de volta e o dado sumiu não fiz isso e hoje E aí E aí eu vou ser devagar quarenta pegou de 40 e confirmar e eu tenho um negócio de dado quer ver é um negócio que você faz amor vai te dar dado quando é que existe olha que as caixinhas ver se tem a caixinha aí o que que não é o que que não é faz aqui com a georgia que ela tá sem conselho de valk baixo é só toque os altos eu vei e é no y você olhou y aqui ó dado e e aí e aí e aí e aí e aí e aí E se for apertei foi o Y né tem o B também isso aqui tem muita coisa as vezes que dá O que é para fazer com ser de volta? Nada tem Ó dá um conselho de volta com 60 E aí 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 O que já quis aaaa Deixa eu te falar Deixa eu te falar Cadê aqueles negócios que a gente ganha com 100% de chance de passar o que é fragmento de 100% mais troca mesmo qual que é o lugar é esse aqui não tem não ele não tem ó eu vou te culpar esse aqui mesmo não é no ferreiro eu não tenho eu também tô sem conselho de volta no outro personagem para onde ué por que não tá dando para usar por que eu não tô conseguindo mano por que eu não tô conseguindo palerda não passe óbvio tem que é acessório e equipamento essas pedras aqui né mas aqui por que por que eu não tô conseguindo colocar conselho de valk aqui olha olha oi oi eu vou salvar mais um pouco eu não pode então eu não posso deixar o ódio 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 e isso aqui é o negócio disso aqui ó nossa tá com dois ali a merda que que dois tá fazendo ali então vai ficar pouco né não é só tem outra aqui peguei e foi tudo não, ta jogando a areice não, ta jogando a areice um pouco demais ai jesus amado deixa eu saber se você precisa acabou minhas pedras não me empurra para ter uma conversa a nature está nos treinando constantemente mais a conversa acabou a cedra vou completar essa missão depois vai liberar isso que tudo ai oi que aconteceu de volta 40 ai oi que aconteceu de volta 40 ai oi que percaria eu vou ficar com arma 3 porque eu não tenho pedra tá mostrando tem que fazer essa semana ó bom eu vou logar com outro charla vou parar live que abrir ali viu e você vai abrir a live com ninja e não tem aqui onde eu tô não e essa aqui onde que eu tô não tem não e aqui loucura de marchava tem e matar quando e aqui os machal e aí tem que matar quantos e aí mas essa que depois pedi a georgia para pegar também já vou até pegar vim aqui e como é que eu aceito ela e aí e já tá aceita e aí e aí e aí e aí aí já tô pedindo por lá e como é que funciona esse aqui É só ir lá, né? Mata meu cavalo ali Aí, apertei o trem errado O NPC fica ali? Literalmente ali mesmo? Seu cavalo nessa água aqui não vai afogar não Será que morre ali? Morre Será? É Não, pedindo pra ir lá Você viu? Foi outro lugar não Olha lá Ó, repetíveis Coisa aqui Pois aí, ela faz isso aqui Aí, boa que ela tá prendendo lá Eu vou te mandar mensagem aqui no jogo Pera aí Que eu vou ver se eu inicio outra live aqui Vou pegar essa aqui pra pôr no YouTube Marca aí Marca aí Marca aí Tchau.